E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho. Estou aqui com a camiseta do projeto no estúdio da TVE para chegar, então, na nossa aula maravilhosa desse componente espetacular que é a língua portuguesa. Antes de começar a aula, propriamente dizendo, vocês sabem que aqui no cantinho vocês têm o acesso às minhas redes sociais. Vocês têm aqui o meu Instagram, o meu e-mail educar. Vocês podem anotar aí, podem me chamar lá no Instagram para a gente conversar, marcar nos stories, porque eu quero acompanhar aí essa trajetória de vocês durante essa caminhada bacana que é o nosso pré-ENEM. Chegamos na aula de número 25, tá? Nossa 25ª aula, que tem por título Eu já vi isso em algum lugar, né? Vocês já passaram por essa situação de estarem assistindo um filme, estarem lendo alguma coisa, estarem ouvindo alguma música e vocês terem a impressão de que vocês já ouviram falar sobre isso antes? Às vezes a gente identifica, às vezes só fica aquele rumor assim na nossa cabeça. Nossa, isso me é familiar, eu já vi isso em algum lugar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu começo, como sempre, fazendo uma pergunta, né? Eu quero questionar vocês, eu quero que vocês pensem a partir de uma questão. E a nossa pergunta de hoje é, você já teve a impressão de que conheci um texto mesmo sem nunca ter lido ele anteriormente? Que é aquilo que eu já falei, né? A ideia de que, olha, esse rostinho aqui é muito parecido com o que a gente faz, né? Essa mãozinha na cabeça aqui, pensando de onde é que eu já vi isso antes, né? Isso aqui me é familiar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso acontece por causa de um efeito textual que a gente chama de intertextualidade, tá? Então, esse é o nome daquilo que a gente vai passar a aula de hoje conversando. Intertextualidade. Esse é o efeito que dá pra gente essa ideia de que a gente já viu alguma coisa mais de uma vez. Mas o que é essa intertextualidade? Vamos começar definindo, né? Classificando aí, definindo, botando o nome e explicando o que é. A intertextualidade é um recurso linguístico que faz o diálogo entre duas ou mais obras, utilizando um texto-fonte como referência. Um autor utiliza um recurso intertextual quando ele traz elementos de outras obras pra dentro da sua, estabelecendo uma relação entre elas. Ok. Então, quando a gente tem intertextualidade? Quando a gente tem, ao menos, dois textos que conversam entre si. E eu quero lembrar pra vocês aqui que a definição de texto não é necessariamente um texto como a gente pensa assim. Ah, por exemplo, uma redação. Uma redação é um texto. Quando aqui a gente fala em texto, a gente tá falando de... Pode ser um romance inteiro, uma obra inteira, pode ser um filme, pode ser uma música. A gente tá falando de texto no sentido mais amplo da palavra. Texto como uma manifestação linguística. Ou também, no caso, aqui a gente tem um texto que não é necessariamente um texto formado por palavras. A gente vai ter esse processo de intertextualidade acontecendo dentro de uma obra. Eu achei esse desenho fantástico. Eu achei que valia a pena começar através dele. Que nada mais é do que uma releitura. Ali, um projeto de intertextualidade entre essa obra e um quadro muito famoso que a gente vai ver aí no próximo slide. Antes da gente ir para o próximo slide, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre alguns dos elementos que tem aqui nessa obra. A gente tem essa mesa grande, com os pezinhos aqui aparecendo. Vários copos em cima dessa mesa. Olha aqui atrás esse cenário. Olha aqui essas paredes com essas marcas aqui. E a gente tem as pessoas no entorno da mesa. Com uma figura central aqui no meio. Então, a gente tem aqui várias pessoas numa mesa. Isso daqui, inicialmente, apesar de não serem pessoas pessoas, a gente tem aqui vários robozinhos, ele vai dialogar diretamente com este quadro aqui. O famoso quadro da Santa Ceia, produzido pelo Leonardo da Vinci. Que, assim como a Mona Lisa, é um dos quadros mais famosos desse autor. Olhem aqui. Os cavaletes da mesa, os pés aqui. A mesa grande. Os vários copos em cima da mesa. Essas pessoas no entorno. A figura central. E nessas marcações aqui nas paredes. A gente tem aqui, no caso, uma intratextualidade bem clara. Onde essa primeira obra vai adaptar, transformar os elementos dessa segunda obra. Então, aqui um caso bem claro de intertextualidade em obras artísticas. O que também é possível. Como que pode acontecer essa intertextualidade? Ali, no exemplo anterior, ela foi uma intratextualidade bem explícita. Porque quando a gente olha aquela mesa com aqueles robozinhos e aquela figura central, na hora, se vocês já conhecem a obra anterior, que é uma obra bem conhecida e por isso eu trouxe ela como exemplo, se você já tem esse conhecimento anterior, é óbvio que a gente está fazendo ali uma releitura dessa obra. Então, a gente diz que quando isso acontece, a gente tem uma intratextualidade explícita. Porque a gente olha e de cara a gente identifica sobre o que é aquilo. Agora, em alguns casos, é quase como esse desenho que eu coloquei aqui. A gente tem uma pessoinha aqui escondida e a gente vê só um pedacinho ali dessa pessoa que está espiando. Esse pode ser uma analogia para quando a gente tem a intratextualidade implícita. O que é isso? Se eu olhar de cara, eu não enxergo muito bem o que está acontecendo. Mas ali, escondidinho, eu tenho elementos que vão me fazer entender o que está acontecendo ali naquela intratextualidade. Então, é uma intratextualidade mais escondida, mais camuflada, não tão direta, mas também possível de se identificar. Ok, já entendemos o que é intratextualidade. Já olhamos ela no funcionamento de uma obra, que foi ali a obra do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia. Agora, eu quero ver com vocês quais são os tipos de intratextualidade. Ou seja, como que eu posso fazer essa intratextualidade funcionar? Como é que eu faço que ela aconteça? E de que maneira? Primeiro tipo, o que a gente chama de citação. O que é a citação? Ela vai acontecer quando as ideias de um autor são trazidas para dentro de uma outra obra. As citações podem ser diretas, quando elas são copiadas e coladas do texto original, ou indiretas, quando são reescritas com outras palavras. Eu trouxe aqui dois exemplos. Apesar disso daqui parecer que não é um exemplo, isso daqui é um exemplo, tá, gente? Porque quando eu tenho uma citação direta, ou seja, eu pego as falas de um autor, copio e colo, igualzinho como ele falou, eu tenho que colocar ali aspas no meu texto, que é para marcar que aquilo ali é a fala de outra pessoa. Por isso eu separei aqui um balãozinho de fala, tá? Eu uso aspas para marcar que eu tenho ali a fala de uma outra pessoa. Isso é uma citação direta. Agora eu posso ter o que eu chamo de uma citação indireta. Olhem um exemplo ali do lado. A gente tem, para Belgrande e Dessler, a base da coerência textual é a continuidade de sentidos entre conhecimentos ativados pelas expressões linguísticas do texto. Eu tenho aqui, quando ele está me falando sobre essa coerência textual, no momento que ele coloca esse para fulano e fulano, ele está dizendo que o que está aqui é a ideia desses dois. E, portanto, ele está fazendo uma citação que a gente chama de indireta. Porque ele fala sobre a ideia de outro, mas não copia exatamente igual. E, nesses casos, não há necessidade do uso das aspas. Outra coisa. As citações são muito comuns. Elas aparecem muito em trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações, teses. Elas devem sempre, sempre indicar o nome do autor da ideia. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma citação de Paulo Freire, que, por sinal, é a minha preferida dele. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, aqui, as aspas para marcar que é uma citação direta, e a fonte de onde foi tirada nesta citação. O autor. E lembrando que citações são um bom material para vocês usarem nas redações do Enem. Se vocês conseguirem fazer essas citações de forma direta ou indireta, vocês aumentam o repertório linguístico para as redações. E a paródia. Eu duvido que vocês não tiveram que fazer nenhuma paródia na escola. Professora adora uma paródia. Mas o que é essa paródia? Ela é um recurso intertextual, geralmente utilizado com uma finalidade cômica. A paródia subverte um texto, uma música, ou qualquer outro tipo de obra, dando-lhe um novo sentido. E eu trouxe para vocês dois exemplos aqui. O exemplo original é a música Mulheres, do Martinho da Vila. E eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês conhecerem. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até, certo tempo fiquei. Para outras apenas, um pouco me dei. Título, texto original aí. Vamos olhar a segunda, que se chama também Mulheres, das autoras Doralice Gonzaga e Silvia Dufrey. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei. De Elza Soares, mulher fora da lei. Então, aqui a gente tem até as rimas, aparecendo aqui, igual. Mas a gente vai ter uma intertextualidade feita através da paródia. O que é isso? A gente pega uma música e subverte essa música. A gente transforma ela em outra coisa. No caso aqui dessa letra, ele está falando sobre mulheres que são mulheres grandes da nossa história. E ele vai usar ali, no caso elas vão usar ali, a música Mulheres como base para criar essa construção. Paráfrase. O que é uma paráfrase? Ela acontece quando o autor reescreve a ideia de outro com as suas palavras, sem alterar o sentido da mensagem. A ideia é a mesma, mas a estrutura e as palavras podem ser diferentes. A diferença de uma paráfrase para a citação indireta é que na citação deve-se fazer referência ao texto-fonte, ou seja, ao autor. Mas na paráfrase não existe essa necessidade. Ou seja, a paráfrase nada mais é do que uma citação indireta onde eu pego a ideia de uma outra pessoa, eu vou transformar aquela ideia numa ideia que continua a mesma, mas com as minhas palavras, e eu vou fazer isso sem precisar obrigatoriamente dizer de onde eu tirei essas ideias. Vamos pensar em um exemplo? Olha aqui. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. E aqui a gente tem Paulo Leminski disse que com o destino ele não discute. O que pintar, ele assina. Então, eu estou fazendo aqui essa mesma ideia. Eu estou citando ali, mas eu poderia não citar e continuaria sendo ali, então, uma paráfrase. E aqui eu trouxe uma foto do Paulo Leminski para quem não conhece. Alusão. Alusão eu adoro. Eu acho alusão fantástica. Ela vai acontecer quando eu tenho uma menção a elementos que são de outros textos. É uma intertextualidade que acontece de maneira mais indireta, de maneira mais sutil. Ou como a gente viu ali naquele slide, de maneira mais implícita. E ela pode não ser compreendida pelo leitor se ele não conhecer a referência. Ou seja, eu cito alguma coisa de uma maneira muito sutil, muito suave. E só vai entender aquilo quem tem conhecimento da nossa obra original. Isso acontece muito no cinema. Ontem eu estava assistindo um filme que foi bem comentado recentemente, que é o Agente Oculto, que está aí na Netflix. E tem uma cena que um dos personagens fala quem conseguir pegar aquele ali que dança como o boneco Ken, que é o boneco da Barbie. Isso é uma alusão ao ator do filme que vai fazer o boneco Ken aí no outro filme. e só entendeu aí essa piada quem sabe que aquele ator vai fazer aquele outro personagem em outro filme. Quem não tem conhecimento disso não entende por que que um deles falou aquilo. Olha esse outro exemplo. Afinal, traiu ou não traiu? Isso aí é uma discussão, talvez a maior discussão da literatura brasileira. Até hoje se comenta se Capitu teria traído ou não traído Bentinho com o seu amigo Escobar. Aqui a gente tem uma grande discussão da literatura. E se alguém comenta essa frase, traiu ou não traiu, não precisa fazer referência à obra, ali ao Dom Casmurro, não precisa fazer referência ao autor, o Machado de Assis, não precisa citar o nome dos personagens como eu fiz agora. Se vocês conhecerem a história e alguém só perguntar traiu ou não traiu, vocês já sabem ali sobre o que a pessoa está falando. Porque a gente está fazendo essa referência implícita, a gente está fazendo essa alusão a essa obra. E a tradução? Vocês já ouviram falar muito em tradução, não é? Aqui no cantinho da tela a gente tem a tradução em Libras, que é um exemplo de tradução para vocês. É um modo de fornecer acessibilidade, porque Libras, assim como língua portuguesa, é uma língua, língua brasileira de sinais. Então, no momento, o que a Suzana está fazendo ali no cantinho da minha tela é fazer uma tradução de maneira automática, espontânea, ao mesmo tempo. E a tradução também é uma maneira de intertextualidade. Por quê? Por que ela é considerada? Porque traduzir um texto, para isso acontecer, é preciso interpretar e reescrevê-lo da maneira mais próxima ao que pretendia o autor. E isso significa que traduzir uma obra não é apenas reescrevê-la em outro idioma. Isso é um erro que a gente comete muito. Achar que traduzir é só transformar a palavra, por exemplo, do inglês para o português, ou aqui no nosso caso, automaticamente, a Suzana está transformando o que eu estou falando em português para Libras. E não. Para fazer essa tradução é preciso interpretar o que a pessoa está falando e transformar aquilo no mais próximo possível no idioma que a gente está fazendo a tradução. Então, aqui a gente tem um exemplo ao vivo ali na nossa Libras. E eu trouxe também um exemplo de uma frase que talvez seja a frase mais conhecida do Walt Disney, que todo mundo conhece, porque é um autor de milhares e milhares de livros, uma empresa gigantesca, que eu não vou ler em inglês, porque o meu inglês é péssimo, mas vocês têm ali como é que ele está escrito no inglês. E abaixo vocês têm se você pode sonhar, você pode realizar. Do it, no inglês, seria como, por exemplo, um fazer isso. Se você pode sonhar, no inglês seria um fazer isso. Mas, em português, a melhor tradução, o mais próximo, seria realizar. Então, ali a gente tem esse exemplo de uma proximidade linguística e dessa tradução. E o crossover, eu estava ali falando de filmes, falando aí de séries, que são coisas que eu gosto bastante, e eu lembrei desse tipo aí de intertextualidade. O crossover nada mais é do que um encontro ou diálogo de personagens de universos fictícios diferentes. diferentes. Um exemplo disso conhecidíssimo é o filme Os Vingadores, que reúne super-heróis de diferentes narrativas. A gente tem vários filmes com vários super-heróis diferentes e, em determinado momento, eles começam a dialogar entre si. Um começa a aparecer na história do outro, um começa a aparecer no filme do outro, e, de repente, a gente tem filmes grandes onde todos os personagens desses filmes diferentes aparecem. Isso é o que a gente chama de crossover. É quando um personagem entra ali no universo de outro personagem. E também é uma intertextualidade, porque a gente precisa conhecer o universo de um personagem para entender como ele vai influenciar no universo de outro personagem. E a nossa epígrafe? O que é a nossa epígrafe? Ela é um trecho de um texto que é colocado no início de uma obra e que serve como um alimento introdutório, pois dialoga com o conteúdo que será apresentado a seguir. E aqui eu trouxe um exemplo também de uma autora conhecidíssima, a nossa querida Clarice Lispector, do livro Perto do Coração Selvagem. E aqui a nossa epígrafe diz o seguinte, Também me surpreendo os olhos abertos para o espelho pálido de que haja tanta coisa em mim além do conhecido. Tanta coisa sempre silenciosa. Então, eu pego um trechinho aí de um autor conhecido que tenha referência, tenha contexto com aquilo que eu vou falar e eu uso lá no início do meu texto. Aparece bastante em livro, aparece bastante em trabalhos de conclusão as nossas epígrafes. E eu resolvi trazer para vocês mais alguns exemplos artísticos. A gente tem a Mônica fazendo ali essa referência à nossa obra que eu já citei antes do Leonardo da Vinci. Olha aqui a posição das mãos. A roupa dela com esse manto aqui, esse vestidinho. O sorrisinho, os olhos. Então, aqui a gente tem ela fazendo essa relação. Aqui a gente tem uma outra obra, também ali, uma releitura dessa nossa Mona Lisa. E aqui, eu acho fantástico essa que está aqui no cantinho. Uma propaganda aí de um amaciante da Bombril. E o cara da propaganda ali fazendo essa posição, o cabelinho, a roupa e até o fundo ali atrás do logo, fazendo referência a essa obra famosa. Então, aqui a gente tem intertextualidade de várias obras dentro de uma só. Não paramos por aí. Olha esse outro exemplo. A gente tem aqui os Beatles, banda famosa aí da Inglaterra. Na nossa capa famosa de disco, eles atravessando essa rua na faixa de segurança. E aqui a gente tem os Simpsons na mesma rua. Olha o Fusquinha ali do lado. Olha esse carrinho aqui preto. Olha as roupas que eles estão vestindo. Branco, os dois aqui de preto. A Lisa lá no cantinho de azul. então aqui a gente tem também uma referência a essa obra. Aqui mais uma. E o Coentro levou um clássico da Hortifruti. Essa empresa aqui ficou muito conhecida há uns anos atrás porque ela fazia várias dessas referências. Várias mesmo. Ela ia fazendo essas brincadeiras entre obras clássicas e fazia então os títulos dos nomes dos filmes fazendo essa brincadeira com os produtos que eles vendiam. Vamos para uma questão rapidinho para finalizar. A gente tem texto A, Canção do Exílio. Todos vocês já conhecem esse texto. Eu não vou ler ele na íntegra. mas é aquele que começa com Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Texto conhecidíssimo da língua portuguesa. E a gente tem um texto B que esse sim eu vou ler para vocês. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorgeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo e sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Texto aí do Carlos Drummond de Andrade. E a nossa questão pergunta. Os textos A e B escritos em contextos históricos e culturais diversos enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que letra A o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em quem nasceu, é o tom que se reveste os dois textos. Letra B, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto. Letra C, o texto B aborda o tema da nação como o texto A, mas sem perder a visão crítica. letra D, o texto B em oposição ao texto A revela distanciamento geográfico do poeta. E letra E, ambos textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira, a nossa resposta é a letra C. Num texto a gente tem a nação e no outro a gente tem essa visão crítica da realidade. Finalizo aqui a nossa aula, espero vocês na próxima e partiu passar. Tchau.